Hoje nós estamos aqui no Barro Alto, na ponte do Riozinho e vamos falar aqui com o Sr. Antônio Alencar, que é presidente aqui da Associação Fé em Deus e está aqui recebendo a visita do secretário, que é parceiro nessa reforma que está acontecendo aqui nessa ponte. Eu e a comunidade estamos de parabéns, né? Pela ajuda que o secretário nos deu e ter conseguido motosserra, gasolina pra nós e a Máquinas também, né? Pela safra ele conseguiu e o operador está aqui dando apoio. Nós temos lutado muito, já está mais de vez que nós lutamos pra soalhar essa ponte, mas agora nós estamos finalizando o trabalho. E nós ainda temos batalha aqui no Barro Alto pra resolver, temos ponta estracada e algum lugar crítico no ramal, mas nós esperamos que, com a ajuda do secretário, segundo o que ele já falou pra mim, eu acredito que nós vamos resolver todos esses problemas durante esse verão. E nós não vamos conseguir fazer 100%, mas eu acredito que 80% nós vamos fazer. E já iniciamos e o trabalho está sendo realizado e eu acredito que vai dar tudo certo. A gente está aqui com esse pessoal da associação, o presidente, e a gente entrou aí em parceria. A gente já fez trabalho lá em Acrelândia, com o Boca Lomar da Prefeitura lá e a gente está trazendo essa ideia pra cá e está dando certo. Porque quando o produtor se dedica a ajudar com madeira e com o trabalho dele, tem muito mais facilidade de a gente fazer o trabalho aqui. A gente está aqui numa parceria, eles encerraram a madeira, a gente arrumou gasolina, motosserra, e eles entraram com a mão de obra e aí a gente trouxe a máquina pra cá e o caminhão pra puxar a madeira e eles estão fazendo a forma. Então essa é uma parceria que é ótima e traz lucro pros dois lados.